Só em um minuto Tem mesmo jeito Vai mexer com o coração Que tá quietinho aqui no meu peito Só em um minuto Silencioso Sabe a dor Eu deixo tudo e vou contigo Sentir que quero ser seu amor Ainda mais se você desnou O meu coração que vive a sofrer Meu bem, eu juro Eu sou sincera na tua Às vezes eu quero morrer Só em um minuto Piscador não tem mesmo jeito Vai mexer com o coração Tá quietinho aqui no meu peito Só em um minuto Piscador não tem mesmo jeito Vai mexer com o coração Tá quietinho aqui no meu peito Só em um minuto Piscar bonito é conquistador Eu só queria que por um dia Você pudesse ser meu amor Ainda mais se você desnou O meu coração que vive a sofrer Meu bem, eu juro Eu sou sincera na tua ausência Eu quero morrer Só em um minuto Piscador não tem mesmo jeito Vai mexer com o coração Tá quietinho aqui no meu peito Só em um minuto Piscador não tem mesmo jeito Piscador não tem mesmo jeito Vai mexer com o coração Tá quietinho aqui no meu peito Só em um minuto Piscador não tem mesmo jeito Vai mexer com o coração Tá quietinho aqui no meu peito Só em um minuto Piscador não tem mesmo jeito